Fala galera, beleza? Aqui é o Nosset do canal Nosset TV Eu estou aqui pra continuar a nossa série de zerando, agora eu falei certo, porque as últimas vezes todas eu falei completando De Half-Life E eu vim aqui pegar essa arminha, esse troço aqui dropa quando a gente entra aqui dentro E aí eu posso vazar E aí com essa arma eu posso matar aquele bicho chato Esse bicho chato, cadê ele? Se eu não me engano são 3 tiros pra matar ele Além daquela arma, matei o bicho Além da arma tradicional, essa aqui é a única arma que funciona embaixo ali Bom, infelizmente como aquele troço lá não está funcionando A gente tem que abrir esses negócios aqui Aqui na verdade se eu não me engano eu acho que só tem... Não, tá certo, é aqui mesmo Mas eu acabei demorando muito Porque aqui tem um tempo pra você abrir, tá? Você tem que segurar isso aqui bem rápido e passar ali de baixo Pegar a munição e sair Ops Ops Tá bom, talvez eu tenha que matar ele Porque ele não vai... Não vai deixar eu... Ah, bichinho chato dos infernos, viu? Então tá, eu vou subir lá de novo só pra pegar aquela vida que eu tô precisando E aí eu saio dessa parte chata aqui Então eu vou lá subir de novo só pra pegar a vida que eu perdi E aí a gente sai daqui Mas vocês viram o truquinho ali, né? Pra pegar aquela arma sem... Imbecil Sem... Sem precisar cair lá dentro, né? É só você cair bem na beiradinha que você acaba pegando a arma pela proximidade Então... É... Não precisa fazer aquele negócio cair Essa arma na real é bem inútil Porque logo depois a gente vai ser capturado, né? A gente vai ser preso Porque a gente fez coisas horríveis, né? Deixou os Eterna entrar na terra Então a gente tem que pagar pelos nossos pecados Só que não É... Mas enfim Eu vou segurar tudo Vou abrir tudo E só depois eu vou passar Pra não dar aquele problema de morrer de novo Vamos sossegar daqui, ó E aqui dá pra abrir a porta Como eu falei, né? No outro jogo Se você subir nesse bicho aqui Você consegue parar aqui direto Sem precisar abrir aquele caminho, né? Bom, aqui vai começar a aparecer um monte de bicho Acabou Eu vi uns correndo aqui, não? Bom, então tá Agora a gente vai passar rapidinho aqui Vai aparecer mais um bicho aqui Oh, merda Então aqui nessa área tem dois bichanos daqueles chatos E a gente não quer lidar com eles, né? Então a gente vai... Meio que passar direto Beleza, consegui Agora é só fazer essa parte daqui Que é rapidinho Como vocês podem ver Dá pra ver o D-Man dali Dava pra ver ele ali Agora a gente vai subir lá em cima É, eu quero ver se nesse aqui também dá pra fazer O que dá pra fazer no antigo, tá? Eu não sei É, dá sim, dá sim, dá sim As caixas estão aqui ainda Existem duas maneiras de passar isso aqui Você pode ativar esse negócio E passar por essa parte daqui Ou você pode pegar essas caixas e passar escalando É, qual que é o problema de ativar esse negócio pra fazer isso? É, se eu não me engano aqui tem É, aqui tem esse negócio aqui Eu achava que tinha uma vida por aqui Ah, tem uma vida aqui, beleza? Então não tava errado Então era pra você pular Mas eu prefiro não pular Porque eu prefiro não pular É por isso mesmo Tá, dá muito mais trabalho E... É, viu? Dá pra passar por aqui de uma boa Só tem aquelas munição ali, ó Que na real não serve pra nada Então tá Então a gente já tá indo pra ser capturado agora Que é uma parte relativamente rápida do jogo Então aqui, velho Eu posso gastar tudo Porque eu vou perder tudo mesmo Então gasta tudo Rebenta tudo Não vai dar em nada, tá? Eu vou colocar full health e full armor Porque vai ter os ninja do governo lá E eles são meio chato Mas fora isso, sossegado Então, como eu falei pra vocês Eu ia explicar, né? O que que são esses Black Ops E os Black Ops São Black Ops mesmo São soldados, né? Os Black Ops Do jogo Black Ops mesmo É isso mesmo que eles são E o que que eles estão fazendo aqui, né? Então, os Black Ops Eles estão aqui Pra limpar essa área Por que que acontece? Aqueles soldados que a gente viu Eles são soldados privados Da empresa Da Black Mesa Que estão sendo pagos Pra limpar o negócio, né? Pra Pra empresa Ficar numa boa Então, esses Black Ops O que que eles Esses caras aqui O que que acontece? Eles são Do próprio governo Por que? O governo não acha Que a empresa E vai conseguir Terminar o serviço Então, o que que o pessoal fez? Ah, bom Já que a empresa Não vai conseguir limpar Essa área sozinha, né? Eu não Não confio na capacidade Dele de fazer isso Então, o governo, né? Como se fosse assim Tipo, o governo dos Estados Unidos Mandou esses Black Ops Pra limpar tudo Do tipo Amigo, eu não confio Nessas empresas suas Eu não confio Que esses seus soldados Vão conseguir limpar Essa treta Então, quer saber? Eu vou mandar Meu plano B Que são os Black Ops É isso que eles Estão fazendo aqui Bom, e agora É a parte que a gente Vai ser preso No jogo antigo Dá pra recuperar a vida Aqui, tá? Porque aquele negócio Ainda existe Então tá Ah, basicamente O que acontece É o seguinte, né? O povo te joga aqui Nessa máquina De Quebrar Quebrar coisas E o objetivo deles É que você morra E aí o seu corpo Seja esmagado E aí Com isso Ninguém sabe Que você foi assassinado A ideia deles é isso Vamos nos livrar Desse cara aí Do Freeman E aí Como a gente Jogou ele Nessa Nessa máquina De Nessa máquina De compactar Coisas, né? A gente Larga lá O corpo dele É completamente Destruído E aí A gente Não tem mais Que se preocupar Com esse cara Então é basicamente Isso que tá acontecendo Aqui Mas é claro Que a gente Consegue arrumar Um jeito De escapar E agora A gente tá Na área De processamento De resíduos Da Da nossa Querida Black Mesa Facility Dentro aí Do laboratório Deles De tudo Deles É A gente tem Que ir ali Por trás Mas aqui Tem um pouco De vida E esse cara Dropa uma arma Quando ele morre Ali Dá pra gente Subir aqui Também Só pra Pegar É Quer saber? Esse aqui Eu vou matar Na Pézão de capra Mesmo Recuperar A vidinha Que eu perdi Ali Se eu não me engano Tem uma armadura Por aqui Perto Mas eu não lembro Exatamente Aonde A gente vai passar Tudo isso aqui Tá Não se preocupem O bicho não consegue subir Nós É aqui mesmo Pronto Pronto Agora a gente já tá Com full vida E full armor De novo Achava que dava Pra abrir Isso aqui Bom Agora é só Agora é só Voltar pro nosso caminho E continuar Cara É Como Como passa Ah Que droga Tô ruim hoje Normalmente Eu passo isso aqui De boa Dá pra você Pular Dali Se eu não me engano Se eu não me engano Meu Deus Meu cara Tá deslizando O que que é isso Nossa cara Não Hoje Hoje Tá Hoje Tá estranho Viu Hoje eu tô com Mãozinha De Sei lá Mãozinha De nenê Mãozinha De nenê Tá Ali a gente Não pode cair Se não A gente tem que Voltar Não dá nada Perder esse Tanto de vida Aí Porque eu tava Com full vida E full armor E O fato de eu não ter Que esperar Aquele troço Rodar Já ajuda Muito Viu E agora Começa a parte Divertida Desse jogo Que é recuperar Os troços Tudo de volta Por incrível que pareça Essa área aqui Que também não é muito difícil Quando eu era criança Eu demorei pra passar E não é Assim Ela não é difícil Ela não tem Nenhuma Nenhuma Lugar Assim Super secreto Pra ir É que quando eu era criança Realmente Eu não Sei lá Não Não consegui Passar A gente Vai pegar Essa arma Dar um Tirinho Aqui No baby Pegar Mais umas Arminhas Ali Tem que Abrir Esse bagulho Pra cá Aqui Não tem Nada Pegar Isso aqui Full armor Já tô Abrir Essa parte Aqui Só Agora A gente Dá Aquela Vai dar Ruim Vai dar Ruim Eu vou Nem tentar Que não vai Dar certo Se eu Tentar E agora Eu morro Beleza Meu objetivo É acabar Toda essa Parte Daqui Aqui Hoje Dessa Parte Da Que Merda Sossegado Nossa senhora Glitchou Assim Cara Vocês viram Os Glitch Maluco Que deram Agora Porra Que foi Aquilo Né Nossa Tá dando Uns Glitch Doido Aqui Véi Pelo menos Eu passei Nossa Nossa Mano Que Glitch Doida São Esses Aí Perdi Vida Pra caramba Pra caramba Caindo Aqui Tem que seguir As plaquinhas Escrito Stairs Pra voltar Pra voltar Lá Lá Em cima Opa Vida Normalmente Eu não Caio Aqui Embaixo Mas Agora Rolou Fazer o que A gente Leva Numa Boa Mas O que Ferrou Foi Esses Glitch De Imagem Eu Não Tava Esperando Não Fim Olha Só Sempre Que Eu Subo Ali Dá Uns Glitch Visão Doido Isso Atrapalha Pô Porque Eu Não Tô Vendo Onde Eu Tenho Que Ir Com Essas Empugada Baluca Que O Jogo Tá Dando Na Minha Cara Velho E E E Deu certo Ah, mano, eu não acredito que o jogo vai ficar me zoando assim, né? Pô, deu certinho ali, mas tudo bem Ih, beleza Bom Eu tenho cinco balas e deve ser o... Suficiente E foi Caralho, acabou todas as minhas balas Tem um outro jeito de passar isso aqui no antigo Você sobe aqui, você pula aqui e você passa por aqui por cima Eu não sei se nesse dá E só fazendo aquilo eu perdi a muita vida Então eu achei melhor nem tentar Corre, fio, porque eu não tenho nada Opa, deu certo Aqui dá pra fazer uns testes legais Bom, o nome dessa parte do jogo é Questionable Eriks Que seria o questionamento da ética Por quê? Até então você achava que você simplesmente tinha libertado esses alienígenas Que as pessoas aqui não sabiam da existência deles E que por um acaso eles começaram a aparecer aqui dentro Mas aqui como dá pra ver, ó Já tinha o conhecimento deles E eles faziam um teste com os alienígenas Só que isso não foi de falado, né? Se você não sabia disso Então começa a entrar em questionamento a ética dessa empresa Então, por causa disso, né? Que o jogo, que essa parte tem esse nome, né? Porque anteriormente você não... Anteriormente você não sabia disso Você achava que você era só um funcionário Você fez a cagada lá O pessoal ficou bravo e... E foi isso Mas agora ficou claro que não é bem assim O pessoal já sabia da existência desses alienígenas Mesmo assim Não fizeram nada pra parar esse acontecimento, né? Ou seja O pessoal aqui é um vacilão Bom, galera Eu vou finalizar essa parte do vídeo por aqui Eu acho que já deram aí os 20 minutos Essa parte aqui também não é muito demorada, né? Até sair desse complexo Mas depois vai entrar os tanques de guerra Vai começar a ficar bem difícil Então é isso, galera Se você tá gostando dessa série Deixe aquele like Deixe um comentário E a gente se vê no próximo capítulo de Half-Life Na série Zerando amanhã Valeu, falou Um abraço Até a próxima E fui